E a rapaziada que tá vendo os vídeos aí, ó, já dá um like, tá aí, ó, as pioas, ó, ae, vambora, dá aqui a agudinha, ó, pioa abelha, vambora, os bichão tá vindo, ó, e eu tô aqui, ó, vambora, os bichão tá indo com nós aí, oi, ó, a Lorela A galera que tá guiando, aí sim, cadê as vacas, as vacas tá lá em cima? Aí sim, hein, vamos passar pelas vacas? Aê, aí sim, Lô, vambora, a Barão vai comigo, ó, vambora, vamos por aqui, ó, cadê? Ó a Lana, pai, a Lana indo sozinha, tá? Tá? A Lana indo sozinha. Ó, vão na frente porque o lado da câmera não tá pegando legal vocês aí. Isso, passa assim na frente de vocês. Vem, Barão, não deixa eles comer não, tá? Vambora, que eles acabaram de comer. Aê, aí, pra cá, ó. Aê, vambora. O Barão tá me seguindo, pessoal, ó. Tá vendo? Ele tá me seguindo. Vambora. Vambora. Olha lá, ó, o Tapio tá lá, ó. A câmera não tá legal, ó, não tá dando pra ver direito. Vambora, aqui, ó. Vambora, hein, hein. Vambora. Segura, na hora de subir, tá? Vambora. Aê, psiu. A outra tá vindo lá, ó. Segura, Lô. Vem, Lô. Isso, vem. Ela vai subir, calma. Aê. Bora pro outro lado, atravessar, ó. Atravessa. Vambora. Aê. Atravessa. Isso. Ó. Ó. Gui o cavalo, Isabelle. Vai. Isso. Vambora. Aê. Devagarzinho, assim mesmo. É assim mesmo. Tá lá, ó. Barão, é guastuta. E as vaqueiras. Vambora. Segura ele, não deixa ele correr. Assim mesmo, deixa ele assim mesmo. E, Barão. Ó. É guia. Vambora, as vaqueiras tá aí, ó. Pessoal que tá assistindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Vambora. Vocês não dão a publicação. E... Vambora. Vai pra gente passar pela... Pela ponte. Pela ponte. É. Tá aqui, ó. Barão. E vamos embora. E vamos embora. E vamos embora. Vai embora. Pode ir na frente. Vai. Ele me espera. Vambora. Tá aí os bichos aí. Vambora. Vai na frente. Passa lá na frente. Vai, Isabel. Toca ele. Vai. 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 Passa ele na frente. Vai. Ele não vai. Ele só vai ter. Vai. 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 Ele não vai querer ir. Calma. Vem. Ei. Aqui, ó. Vem. 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 Obrigado.